Um amor tão lindo como o nosso tem que ser celebrado, tem que ser vivido com a maior intensidade do coração. Temos que ter em mente que na vida toda esperamos por momentos felizes e que quando esses momentos felizes encontram o destino no nosso dia a dia, devemos de fato extravasar e alegrar com o momento vivido de dois corações que se amam. Como é bom amar você, é tão suave, gostoso, é tão bom te amar que me sinto bem em dizer que quero fazer isso a vida toda. Meu amor, sou o seu mineirinho e quero colo, quero carinho, quero seus beijos e também quero seus abraços. Sou louco por você, amor. Sou apaixonado por você e... é sério, é só olhar nos meus olhos. Vem cá, meu bem. Olha bem no fundo dos meus olhos. Eu tenho certeza que você vai... Você vai ver as maravilhas que passam na mente de um coração apaixonado. Um homem como eu, que vive amando você. E sempre vou lembrar de você com o coração acelerado. 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 Porque o amor é assim, o amor nos deixa assim, apaixonados de fato. E olha, é tão bom sonhar com você. É tão bom querer você. E eu digo de todo meu coração, meu bem, que minha inspiração vem do seu respirar. E por isso eu vou alimentar. E por isso eu vou alimentar a minha motivação. E vou enfrentar. Vou derrotar qualquer dragão. E vou, meu bem, pedir a sua mão. E pra você eu vou entregar o meu singelo coração. Porque, meu bem, eu tenho um sonho. E no meu sonho, você é a rainha do meu reino. Não tem como negar paixão. Não tem como não dizer que te amo. O quanto eu amo você. É mais do que tudo. Aliás, te amar me faz um bem danado. E por isso, meu bem, eu conto. Conto as horas e os segundos para o seu lado estar. Eu te amo e sinto saudade. Eu te amo e confesso, eu chorava com saudade de você. Querendo saber se você, pelo menos, me escuta nesse momento. E pensa em nós dois. Amor, eu amo você. Eu amo você, paixão. Vou repetir quantas vezes forem necessárias, porque eu preciso que você entenda que eu amo você. Em qualquer idioma, em qualquer momento, em qualquer dia, chuva, sol, não importa a estação do ano, eu amo você. Diz pra mim que não vive sem mim, que não dá pra viver longe do meu abraço, do meu coração. O nosso coração, minha paixão está assim, feliz, renovado. Porque a minha vida será a mais bela vida vivida com honra, com glórias de amar e de provar os seus beijos. E jamais te deixar, pois eu amo você. Eu amo você. E vou dizer para o mundo e confessar que tudo que eu quero é te amar, meu bem. Ir aonde você estiver, lutar por você, sonhar e realizar. Pois toda vez que eu olho pra você, eu vejo a paz que me dá. O meu coração está doido querendo te encontrar, paixão. E eu sei que tudo será possível. Eu amo você, minha menina. Eu amo você e quero te conquistar todos os dias. Não quero apenas um amor por amor ou somente fazer amor. Eu quero viver esse amor e não quero te conquistar apenas uma vez. Quero conquistar você todos os dias. Pois quando a gente ama, a gente não mede esforços. A gente faz tudo. Tudo por amor. E pelo amor que temos um pelo outro, eu sei que iremos longe juntos. Alçaremos voos longos, meu bem. Iremos além das nuvens. Voaremos ao infinito de mãos dadas. E cresceremos juntos. Minha doce menina. Minha mulher. Minha mulher. Minha princesa. Sabe que eu te amo, sabe? Sabe também que eu te quero? Tudo meu bem. Tudo coopera ao bem daqueles que temem a Deus e tem amor no coração. Meu coração. E se tem uma coisa que eu amo, é amar você. Eu quero, quero te encontrar aonde você estiver. Meu coração vai te buscar pra minha vida, amor. E eu vou dar valor a você. Cuidar das feridas. Saciar tua fome de se sentir amada. E o teu desejo. Quero não apagar seu fogo de mulher, mas incendiar você com o desejo, a flor da pele. Eu te amo, meu bem. E eu sei que juntos podemos ir além. E vencer todas as dificuldades. Pois, meu bem, por toda a vida, eu vou amar você. Pra sempre, minha querida. Pois você é o meu oceano. É o meu céu azul. É a minha felicidade. É a minha verdade. A paz é o meu feitiço. É o meu rebuliço no estômago. É o meu grande e verdadeiro amor. Essa mensagem é do fundo do meu coração especialmente pra você. E eu espero que você goste, amor. Espero muito que você abra o seu coração nos comentários. E que me diga que também me ama. Diga que também me quer. Diga que me deseja. Te quero, paixão. Um beijo gostoso. De língua bem demorada. Do seu mineirinho. Apaixonado. Tchau. 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 Tchau.